Confira agora a programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, às seis e meia, tem solenidade em homenagem ao futebol feminino corintiano. Será no auditório Prestes Maia. Em seguida, às sete da noite, haverá sessão solene para a entrega de salva de prata em homenagem aos 15 anos da Associação Filantrópica Ordem de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo. É no plenário primeiro de maio. E amanhã, quinta-feira, tem sessão solene para a entrega da medalha enxieta e diploma de gratidão ao doutor Miguel Nicoleles, um dos maiores nomes da neurociência mundial. Será no Salão Nobre, às sete da noite. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. E aí E aí E aí